Nath! Nath! Nath, vamos conversar! Valente, eu já falei tudo o que eu queria. Eu já deixei claro que a nossa relação nunca vai dar certo. Eu sou uma pessoa contaminada. Nath, por favor, não fala assim. A gente vai encontrar uma cura pra você. Será que existe mesmo uma cura? A doutora Gabriela tá fazendo pesquisas, tentando achar uma vacina. Mas pode demorar, Valente. Eu tenho medo de acabar perdendo a cabeça e te morder, te contaminar antes disso. Você, eu tô disposto a correr qualquer risco. Ai, Valente, não fala uma coisa dessas. Olha, eu quero te ajudar. Mas é melhor a gente não ter uma relação, pelo menos por enquanto. Pra não acontecer o pior. Pior do que ficar sem o seu beijo? Você não sabe o fardo que é ser um vampiro. Você não sabe o que é se sentir uma pessoa contaminada toda hora com vontade de atacar, de sugar, de caçar. Olha, por favor, vamos manter uma distância. Uma distância, assim, de segurança. Ficar longe de você vai ser uma tortura pra mim. Ficar assim de beijar. Vou te abraçar. Vou te estretar nos meus braços. Me sentir inteira. Valente. Vai que eu não tenha vontade. Mas não podemos. Não é seguro. Vamos nos concentrar na investigação sobre o seu passado. Vamos pesquisar sobre esse pássaro ômega. Mas eu não consigo controlar o que eu sinto por você, Nath. Nath, Nath, me escuta. Eu não sei de onde eu vim, não sei quem eu sou. Isso é tudo muito louco. Eu vivo fantasiando sobre o meu passado. De quem são os meus pais, se eu tenho irmãos. Se eu tô envolvido com uma namorada, até mesmo uma esposa. Eu posso até ser pai, eu não sei. É tudo imaginação. Nada é real. O meu passado ele não existe. Eu só tenho aquilo que eu imagino. Agora que eu sinto por você, isso sim é real. Aliás, o meu amor por você é a única coisa real da minha vida. Nath, sem você eu não vou ter mais nada. A vontade de ter você no momento é a minha única realidade. Nath. Você ficou tão quieta nessa viagem de volta. Você tá se sentindo bem? Aconteceu alguma coisa? É, eu não percebi. Desculpa. Por que você chama a doutora Gabriela? Não. Não, é... É que eu tô, assim, meio confusa. Com o quê? Tô confusa com o que você me disse lá no parque do Pirapuera. Nath, eu só falei a verdade. Eu abri o meu coração pra você. Esse é o problema. É por isso que eu tô, assim, quietinha, cheio de dúvidas, me sentindo meio estranha. Estranha? Mas estranha como... Você tá sentindo falta de sangue pra se alimentar? Não. Eu tô, assim, desse jeito, meio alegre, meio assustada ao mesmo tempo, com a declaração de amor que você me fez. Eu fiquei muito balançada com o que você me disse. É difícil imaginar se é alguém tão importante pra outra pessoa. Eu sei. Ai, Valente. Minha vida se transformou numa loucura depois que eu virei vampira. Eu tô fazendo de tudo, usando toda a minha força de vontade pra não atacar ninguém. Mas eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Eu posso ser caçada pelo DPCOM, eu posso não resistir ao vírus vampiresco, me transformar numa criminosa, saciando a minha fome com sangue humano. Eu posso até ser morta. Vô, Nath. Não fala assim. Você vai resistir à infância desse vírus. E eu vou arrumar uma cura pra você. Eu juro. Escuta. A única certeza que eu tenho agora, nesse momento, é que hoje é o primeiro dia dos meus últimos dias. E eu não vou reprimir um sentimento tão lindo. Um amor tão forte. Quanto o amor que eu tô sentindo com você. E eu não vou reprimir um sentimento tão lindo. E eu não vou reprimir um sentimento tão lindo. Eu tô mordendo. Olha os meus dentes. Nath, eu não tenho medo dos seus dentes. Eu já te disse. Pois deveria ter. Você tá dormindo, eu tenho instinto de vampira. Eu não posso olhar pra você, Valente. Pro seu corpo. Eu vejo esse pássaro tatuado. Me dá uma vontade louca de morder você. Mas você não vai morder. A gente sabe disso. Ô, Nath, se acalma. Senta aqui e vai. Já sei. Vamos dar uma olhada naquele material que a gente trouxe da biblioteca. Tá bom. Tá bom, tá bom. É melhor mesmo. Até que a gente conseguiu reunir bastante material de pesquisa na biblioteca Mário de Andrade, né? É, bem que você falou que o acervo de lá era enorme. É, uma das maiores bibliotecas do país. Foi batizada em homenagem ao grande Mário de Andrade. Escritor, poeta, ensaísta, crítico de arte. É, eu sei. Ele foi um dos pioneiros do movimento modernista de 1922, né? Estranho. Como que eu consigo lembrar de uma coisa dessas? Eu não sei nada sobre a minha vida pessoal, sobre a minha família. Como é que pode? Ai, Valente, é isso que a gente tá tentando descobrir com essa pesquisa. É. Bom, pelo menos a gente tem acesso a uma biblioteca tão grande e tão completa como a Mário de Andrade. Muita gente não tem nem essa oportunidade, né? É, nem toda cidade tem uma biblioteca assim. Mas as bibliotecas pequenas também guardam maravilhas pra quem gosta de ler. Eu mesma frequentava uma biblioteca perto da minha casa. E os melhores livros que eu li na vida eram de lá. Ah, e quando a gente for ao Rio de Janeiro, a gente tem que ir na Biblioteca Nacional. Não, sem dúvida. Sem dúvida, essa não pode faltar. É a maior biblioteca da América Latina. Uma das dez maiores no mundo. Foi fundada em 1876 e desde sempre se manteve atualizada com produções literárias de todo mundo. Seu acervo na internet tem obras raríssimas que podem ser acessadas gratuitamente. Mas olha, eu separei isso aqui. Fantástico, né? Mas eu acho que se isso foi realmente esculpido, não foi pelos fenícios. E por que não? Eu acho que os fenícios podem até ter estado lá, mas quem esculpiu não foram eles. E essas inscrições aqui têm uma teoria dizendo que são apenas sucos naturais, formados pela erosão na rocha. Mas elas formam uma frase que faz sentido, lembra? Tiro fenício é badezer primogênito de Adbaal. É, eu sei. Pode até ser que sejam inscrições fenícias. Mas pelo que diz essa reportagem aqui, os fenícios não foram os únicos povos a visitar o Rio de Janeiro. Parece que essas esculturas, como o rosto na pedra da gávea, o pássaro no pão de açúcar, eles foram feitos por outros povos. Povos, olha aqui, que detinham muito mais poder sobre a matéria. A ponto de viajarem no espaço e esculpir as montanhas.